O nível de emprego na indústria regional caiu consideravelmente no mês de maio. De acordo com o levantamento do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp e do Ciesp, cerca de 700 trabalhadores foram demitidos na região de Arassatuba em um mês. No ranking estadual, a região é a segunda que mais demitiu. Fábrica de equipamentos industriais, quadro com aproximadamente 60 funcionários, mais de 30 anos de existência e uma dificuldade, se adaptar à atual situação econômica do país. Não deu para segurar mais, se compromete toda a cooperação da empresa, a estrutura dela, para segurar funcionários, que são funcionários antigos de empresas que demitimos, infelizmente, treinados por nós, que isso faz falta no quadro, mas tivemos que fazer isso para conseguir passar esse período de crise e alcançar o objetivo na frente. Para quantos por cento do quadro de funcionários? Em torno de 20, 22% de meninos. Indústria de confecção voltada para a moda praia e roupas fitness. Emprega cerca de 30 funcionários e são mais de 30 anos de criação. A baixa nas vendas resultou em consequências negativas. A gente teve que demitir esse ano cinco funcionários, que fazia já quatro anos que a gente não tinha demissão. E assim, devido à venda mesmo que está diminuindo. Os dois setores, que tiveram redução de mais de 20% do quadro de funcionários, representam bem o nível de emprego na indústria regional apresentado pelo levantamento do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da FIES e do Siesp. A região de Aracatuba, que abrange 34 cidades, foi a segunda que mais demitiu em todo o estado. Cerca de 700 trabalhadores perderam o emprego no mês de maio. Nos últimos 12 meses, a queda foi de aproximadamente 13% no nível de emprego no setor industrial, o equivalente ao fechamento de mais de 8 mil postos de trabalho. Já em todo o estado de São Paulo, o mês de maio fechou com um saldo negativo de 7.500 vagas de emprego. Reflexo da situação não só econômica do país, mas também política. Havia uma expectativa na nossa cidade, na nossa região, de que as coisas pós-impeachment haveriam de começar a se acomodar. Mas não melhoraram a princípio e por isso algumas dispensas foram realizadas, o que acabou surtindo esse volume de pessoas que infelizmente perderam seus empregos. Dentro dos setores que mais demitiram na região estão as indústrias de confecção de artigos de vestuário e acessório e máquinas e materiais elétricos. A expectativa é de que a confiança dos empresários aumente no próximo semestre, melhorando assim a situação econômica. À medida que se confia mais, se consome mais. E se consumindo mais, se movimenta mais o comércio, naturalmente com isso se movimenta mais a indústria, os setores de prestação de serviço e o governo também que precisa arrecadar, começa a arrecadar mais impostos.